Aê, é o Bruninho PZS, tá ligado? Moleque é brabo mesmo É o DJ Titi, tá ligado? É o DJ TS, tá ligado? Então vem mulher, vem, vem, vem que o bagulho é sério, hein? Aê seus filhos da puta, enquanto você copia, eu como a sua tia Eita, é a metralha dos Boyle, sou modelão Não adianta tentar me esquecer, porque na tua vida é o que tu prefere Não adianta tentar me esquecer, porque na tua vida é o que tu prefere Minha pica onde batifica, minha pica onde batifica Minha pica onde batifica, nunca mais você me esquece Minha pica onde batifica, minha pica onde batifica Minha pica onde batifica, nunca mais você me esquece Minha pica onde batifica, minha pica onde batifica Minha pica onde batifica, nunca mais você me esquece Ela por cima, ela que cou, e bolo toda gostosa Deitar pinha na tua cara, tô ligado que ela gosta Então senta vai mulher, do meu pau toma canseira Toma cacete buceta, cacete buceta, cacete buceta Toma cacete buceta, cacete buceta, cacete buceta É o TS, tá? É o TS, tá? Mais uma do Titi Bora, bora, bora tudo, porra Chegou ele, o brabo, DJ Brunim, PCS Não adianta tentar me esquecer, porque na tua vida é o que tu prefere Minha pico de batifica, minha pico de batifica Nunca mais você me esquece Minha pico de batifica, minha pico de batifica Na pico de batifica, nunca mais você me esquece Na pico de batifica, na pico de batifica Na pico de batifica, nunca mais você me esquece Ela por cima, ela quicou E bolou toda gostosa Deita pinha na tua cara Tô ligado que ela gosta Então senta, vai mulher No meu pau toma canseira Toma cacete buceta, cacete buceta, cacete buceta 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 É o TS, tá? É o TS, tá? Mais uma do Titi, para tudo porra Chegou ele, o brabo, DJ Brunei em PZS Eita, a metralha dos baile, só mandelão